E aí pessoal, continuando aqui a gameplay Diablo 1, então depois que a gente deu uma mega farmada né, a gente voltou aqui, então vamos dar uma continuidade, aí vocês podem ver que eu tô forte pra caramba, eu vou usar aqui o teleporte, que vai facilitar muito aqui a minha mobilidade, é, deixa eu colocar o Fireball, então só tem mais poucos inimigos aqui, e a gente já, nossa com um tiro matei 3, ah meu Deus, aí eu vou usar esse magia do, do Guardian, então vocês podem ver que ele tá, ele tá ficando um pouco mais, antigamente ele ficava alguns segundos e eu já, já entrava de volta né, mas eu vi que depois que eu masterizei ele, ele tá permanecendo um pouco mais aqui na, no local, então realmente assim a masterização né, você deixa level máximo cada magia, tem essas suas vantagens, pois a durabilidade dele aumenta bastante. Então por aqui nós já terminamos o level 13, e vamos descer para o próximo level, que é o level 14. Então deixa eu colocar aqui o Mana Shield, pois sem Mana Shield aqui o Margo já era, vai morrer rapidinho. Bom, ele ainda tem uma resistência de fogo, então eu vou conseguir matar ele tranquilamente com a magia. Antigamente quando eu tava com o guerreiro eu usava Firewall, tá, mas com o mago assim, mano, a gente consegue usar Fireball aqui a vontade, né. Claro que o Fireball tá muito forte. Então, cara, o level assim tá fácil, não tá difícil. Tá, tá assim bem, bem tranquilo. Tinha um item aqui. Ah, que te shield. Aí eu vou, vamos, vamos matar mais alguns inimigos, depois eu volto pra pegar o escuro. Então, cara, um tiro já tá matando os, os cavaleiros. Nossa, matei dois com um tiro. Tá muito, tá muito louco. Aí sim dá graça de jogar, né. Oh, elixir de força, mas eu usei. Né, pô, e pra quê, né. Não vai fazer nenhum efeito pra mim, mas... Vamos... Liberar espaço. Nossa, matei dois com um tiro. E tira assim pouca coisa. Cadê o livro? Eu vou ler, mas, tipo, não vai melhorar nada, pois já tô no máximo. Ufa, não, fica parado aí, pô. Mas, tipo, não vai melhorar nada. Fazer aqui. Tira assim, tira, tira. Tira assim, tira. Próximo. Tira assim, tira. 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 Só no Fireball. Eu sou do tipo assim, não ao desperdício, então vamos usar. Depois eu pego. Agora, nossa, estou fazendo aqui a limpa dos inimigos. Olha que facilidade, matei um monte em questão de segundos. É meu, está muito legal. Realmente essa gameplay está valendo muito a pena. Então vou tentar fazer talvez uma speedrun. Vamos lá. Ah, cadê esse escudo? Cara, acho que vou ter que dar uma subida na cidade. Ah, vou gastar essas poções de healing que eu não vou usar mais. Então vamos dar uma subida na cidade, vender esses itens e a gente já volta. Vamos dar uma olhada aqui nos itens. Ah, não, 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 não. Eu vou vender tudo. Nenhum item presta, pois... Cara, não dá para competir com os itens que eu tenho atualmente. Então vai dar não. Opa. Não, esse aqui vai ficar comigo. Deixa eu... Abandona aqui o ouro. Cara, eu tenho muito ouro. Meu, o guerreiro já está milionário. Para que ele ir matar o diabo, meu? Pega essa grana e vai viajar, né? Ai, caramba. Coloquei aqui o mana shield. Deixa eu pegar aqui o escudo que estava por aqui. Oh! É o... É o quest do... Lashdanan. Então, cara, eu acho que... O guerreiro, ele... Não, o mago, ele vai estar assim com toda a resistência no máximo, pois... O capacete, né? Do Lashdanan, né? Que é o... Que esse cara aí... Eu tenho que entregar um golden elixir, né? Um elixir dourado. Então, ele vai dar o elmo dele. Que, cara, eu acho que é o melhor elmo que tem no jogo. Que ele dá, se eu não me engano... 50% de resistência de tudo. Então, cara, vai ser... Fora também que... O armor dele, acho que é uns 20, 22, alguma coisa assim, né? Então... Eu estou na expectativa, porque se tiver isso aí, meu... O mago assim vai ser praticamente que invencível, né? Então, deixa eu usar aqui os teleportes, né? Para dar uns... Uns jumps aqui da vida. Fireball! Então, Fireball! Oh! Poção! Poção de mana é sempre bem-vindo. Não, não é? Não é? Não é? Não é? É! 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 Armadura normal eu não vou pegar. Nossa! Matei 1 com... Matei 3 com 1 tiro! É! cara se tivesse com o guerreiro agora eu estaria se empenando ela demora muito mais pois ela chama atenção né dos inimigos eu ia recuar eu ia soltar o firewall ia ficar matando um por um né até eles chegarem próximo de mim então com certeza eu ia demorar um pouco mais para finalizar a esse mapa não é com o guerreiro o armadura a mais é armadura normal então não vou pegar eu tinha um escudo que tava por aqui cadê cadê ou achei o memória aqui é minha memória que tá tá muito bom eu gastei também o poção de gilipo e eu não vou usar mais vou usar só mana vou escolher aqui o cadáver posição de reeling ou poção de mana for bom eu vou vou fazer um teleporte aqui né então cara esse magia do teleporte assim é muito muito bem-vindo o que faz você economiza muito tempo mobilidade assim nota 10 Quer saber? Acho que eu vou usar o teleporte. Cadê o teleporte? Olha que rapidez. Que maravilha! Vamos descer aqui para o próximo level. Então vocês podem ver que eu finalizei assim com com muita rapidez um mapa. Então cara acho que eu vou conseguir fazer um speedrun assim ferrado com o mago no máximo. Então fiquem na expectativa pois depois que eu matar o diabo eu vou tentar fazer uma speedrun. Eu vou dar um new game e vamos ver. Então vamos também dar uma subida aqui na cidade e vender os itens que eu tenho aqui em mãos. Vender eles? Não, não parece. Vou vender todos eles. Aproveita para consertar os itens. O que mais? Ah, vamos comprar algumas poções aqui na Adrias. É, não tem cajado novo. Então volta aqui para a gameplay. Então a gente já tá assim quase finalizando. Vamos ver quais inimigos novos vão aparecer. É, por enquanto aqui não tem mais, não tem nada. Eu tô achando que vai começar a aparecer as fadas, né? As feiticeiras. que ficam soltando umas bolas de energia. Opa! Fireball! 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 É! Agora os magoas estão soltando magia de lightning. É! Ninguém resiste ao meu Fireball! Minha bala de fuego! Opa! Agora já tem as feiticeiras aqui. Acho que elas são imunes, pois... Vocês podem ver que a magia tá passando direto. Então, cara, eu vou ter que matar com qual? Deixa eu usar esse magia do Nova. Eu vou soldar um monte aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Meu, não tá morrendo? Como assim? Mano, vai me dizer que ela é imune a fogo e lightning, né? Não pode ser, cara. Não. Meu, não tá morrendo. Velho, ela é imune a fogo e lightning. Aí tá de brincadeira, velho. Então eu vou usar aqui o Golem, né? Pra me ajudar aqui na porrada. Eu vou ter que matar na porrada, pois eu ainda não sei as fraquezas dessas... Dessas malditas. Opa! Armadura. E elas ficam fugindo. Então, cara, isso me dá uma raiva. Cadê? Cadê o Golem? Pô. Pô, o cara já morreu. Ô, caramba. Volta aqui. Ô, armadura. Eu vou ter que matar elas. Vou ter que matar pelo menos uns 15 pra ver as fraquezas dela. Mas, pô, se ela for imune a fogo e lightning, aí ferrou. Aí todo o meu planejamento vai por água abaixo. Aí eu usei aqui o Golem, né? Pra me ajudar. Hoje não, sua mãozita. Ó, o Golem só socando as meninas. Vem, essas daí são muito rápidas. Cara, eu preciso achar a fraqueza dessas... Dessas... Dessas feiticeiras aí. Tem que matar mais seis pra poder saber as fraquezas. Aí deixa eu fazer aqui a coleta básica, né? Dos itens. Cadê? Ô, armadura. Vou pegar a armadura. Nossa, essa armadura é muito feia. Armadura Samurai. Ai... Ha! Amém. Ah não, já que é mago eu vou ter que usar o Fireball. Cadê, cadê Fireball? Deixa eu matar eles com Fireball. Bom, os magos conseguiu pelo menos matar a maioria. Cara, qual que é a fraqueza dela? Eu vou tentar... Ai caramba. Meu, eu soltei quase 5 magias do Nova, né? Mas não deu nem para o cheiro. Estou soltando aqui as maldições. Opa, acabou minha mana. Caramba, eu fiz besteira. Eu fiz besteira. Caramba, caramba. Mana shield, mana shield. Caramba, quase que eu morro. Healing. Cadê, cadê? Meu, vou tentar mais uma vez. Meu, não está morrendo. Caramba, meu. Que magia que eu vou usar? Vou usar o Stone Curse. Vou paralisar uma dessas. Aí vou sentar na porrada. Aí ela não vai poder fugir. Stone Curse. É uma estratégia, né? que veio assim em mente. Cara, não vejo outra solução se não for isso aqui, né? Vamos lá. É modo medusa. É, acho que está dando certo essa estratégia, hein? Ah, agora sim. Ela tem... Ela resiste a Lightning. Então eu posso matar com Lightning. Mas estranho que com o Nova não deu nenhuma... Elas simplesmente não morreram. Então quer dizer que teoricamente parece que a magia é forte, né? Na especificação. Mas na prática eu estou achando que ele não é assim tão... O dano nominal dele assim não é tão forte não, né? Então... Eu vou focar. Eu vou usar o Chain Lightning para tentar matar elas. Eu acredito que com Chain Lightning vai dar certo. Então, vamos lá. Olha, vocês viram? Antigamente com... Quando vocês forem dar uma olhada com a gameplay do guerreiro. Ele soltava 3. Agora, cara, acho que com o Mago ele está soltando 5 ou 6 alvos ao mesmo tempo. Cara, esse Chain Lightning ficou muito forte com o Mago. E outra também, né? Que quando eu estava usando com o Mago, com o Guerreiro. Apesar... E ele soltava somente em 3 direções. Aqui ele está soltando 5 ou 6, né? E outra que gastava mana pra caramba. Tipo, eu soltava uns 3 e já acabava, né? Mas agora com o Mago, já que eu tenho mana assim de sobra. Cara, tá... Tá baixando muito pouco. Cadê? 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 Deixa eu soltar um... Flaming Wave. É, matou pouca coisa. Deixa eu colocar o Fireball. O Chain Lightning. Mata primeiro aqui assim. Olha! Nossa, mano! Caramba! Não sabia que estava tão forte. Não sabia que estava tão forte. Nossa, matei as... 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 As feiticeiras. Aí os... Os Magos eu vou matar com... Fireball! Team Lightning. Eu não sabia que nem... O Caramba! Olha! Cara! Está muito forte. É, vou ler esse livro aí. Que pra mim também não vai fazer tanta diferença. E os Magos eu vou ter que mandar matar com um Fireball mesmo. Fireball! Cadê as fiticeiras? Venham Aí, se chegar perto Toma, nossa Dois Ai, caramba Foge não, maldito Aê Coloquei aqui o Fireball Nossa Ó o Golden Elixir Então já posso subir, né Depois pra entregar a poção Ele vai me dar o Elmo Então, cara, vai O Mago vai ficar super ultra Mega Blaster poderoso Aí, vamos ler aqui o livro Ah, aqui só tem Mago Então vai tudo de Fireball É, falei na Jabba E as malditas apareceram Ah, Shane Lightning Toma Nossa Que da hora Mas é lógico Eu tive que soltar pelo menos Uns 3 ou 4 tiros Pra matar elas Um Que dáremos Cô 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 Não Com esses cactos aí Ele tá atrapalhando aqui no dano Oh caramba Aí sim né Nossa, matou 3 cara Nossa, meu Esse Shen Lightning também Eu gostava dessa magia Mas agora ele tá show Nossa, matou 3 cara Vamos pegar aqui o anel, e aqui aparece o pentagrama, que vai dar acesso ao Diablo, aqui um monte de magos. Eu acho que esse cara é imune a fogo, pois eu soltei várias magias e ele estava suportando, eu tentei usar aqui o Stone Curse, mas ele também acho que é imune, então vai na porrada mesmo. Ah, o cara está soltando lightning, vou matar você com uma lightning também, toma, experimente do seu próprio veneno, oh, deu certo, a minha magia está muito mais forte do que a dele, então é lógico que o cara não vai resistir. Vai na cajadada aqui, acho que eu vou usar aqui o Fireball, Fireball. Deixa um item, não, item comum, não vou pegar, quero ser que eu dou uma subidinha na cidade, vamos dar uma subida na cidade, esvaziar aqui os itens. E vamos dar uma olhada aqui, ahn, não, ahn, não, uh, esse, esse é bom. Hum, acho que eu vou deixar guardada essa espada, meu. É, acho que não. É. Vamos depositar aqui as minhas reservas de ouro. Dei uma passada aqui na Adrias para comprar as poções de mana. Que mais? Aí depois vou dar uma passada no Griswold, se ele tem algum item novo, né, no, no inventário, se tiver eu compro, se não tiver, acho que fica por aí mesmo. Então, gente, acho que o vídeo já está bem comprido, então fique com o restinho, né, do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Valeu! Valeu!